A Prefeitura de Paranaíba assinou um novo acordo que aumenta o repasse da Santa Casa. O Hospital Público vai receber 136 mil a mais, 136 mil reais a mais, para continuar o atendimento. O Alex Santos tem os detalhes. E o Prefeito de Paranaíba, Michael Queiroz, e a Diretoria da Santa Casa de Misericórdia assinaram no dia 31 de agosto o contrato de alteração do convênio celebrado entre a Prefeitura e o hospital. O novo acordo altera o repasse de verbas para a entidade para manter o pronto-socorro municipal serviços de plantonista, UTI, pediatria, anestesia e ginecologia. Com esse novo documento, o valor do repasse mensal passa de 420 mil reais para 556.750 reais. Jair Alves de Souza, presidente da entidade, destacou que 90% dos atendimentos são via Sistema Único de Saúde. E caso não haja apoio financeiro da Prefeitura, também como do Estado, não é possível manter o hospital. Com a demanda alta, as despesas cada mês aumentam mais e mais. A discussão pelo novo valor também foi por quatro meses, até que se chegou no fechamento do repasse, que é pago com recursos próprios. Em 20 meses, este é o segundo aumento no valor repassado para a Santa Casa, destacou o prefeito Michael Queiroz. E por dia, são atendidas cerca de 200 pessoas no hospital aqui de Paranaíba. E desde maio deste ano, a Santa Casa tem enfrentado problemas na contratação de médicos. Na ocasião, parte do corpo clínico da Santa Casa pediu desligamento do único hospital da cidade. A direção, no entanto, diz que os atendimentos à população não foram afetados.